Porque, mano, você é louco, eu ia ficar em choque, mano. Então conta. Eu tô dito você contar. Conta aqui na minha cara, seu homem. Na tua cara. Que isso, cara? Conta na minha cara. Que? Conta na minha. Meu Deus do céu. Mano. Ô, Brasil, perdoa, vai. Não vai ser mais um emprego meu que vai pelo ralo. Meu Deus do céu. Meu, isso sobre o Biel. Sou quase o cabelo esquita da internet. Eu acho isso muito da hora. Que nem todo mundo que, tipo, a gente sabia que o Biel ia pra fazenda, porque tinha vazado já. Biel e Jojo Tadinho, a gente tinha certeza que iam. Aí todo mundo falava, ah, você pode fazer tudo, mas aí não ser amigo do Biel. Você não pode ser amigo do Biel. Biel não, Biel não. Biel cancelado, Biel não é legal, Biel não sei o quê. E aí o que você fez? Virou amigo do Biel. Virei, tipo, o melhor amigo do Biel. Moleque, o Biel foi o primeiro a entrar, eu fui o terceiro. Na hora que eu entrei na fazenda, assim, essa cena pra mim, eu nunca vou esquecer da minha vida. Eu olhei pro lado, aí eu olhei o Biel. O Biel, eu olhei, o Biel, tipo, a gente se olhou, aí ele olhou pra mim, que isso dá risada, se tacou no sofá. Falei, puta que pariu. Tá aí. Meu parça pra caralho. Sabe quando bate? Cusão, sabe quando bate? Você olha assim e fala, caralho, é isso. É os moleque, é os moleque. Foda-se. É os moleque, tá? Eu não vivi a vida do Biel. Eu, moleque, óbvio, que que fez coisa errada. Caralho, é muito zoado, tá, 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 não sei o quê, isso é muito sabido. Mas eu não sou ninguém, nem ninguém é, pra julgar os outros. Entendeu? Tipo, simples, simples. Quem tem que julgar é a justiça, o advogado é o juiz. Eles que julguem. Eles que julguem, tá? Tipo, muito foda, tipo, assim, tudo bem, que fora daqui, é uma diferença muito grande dentro de você estar no reality show e você estar na sociedade. Tudo bem, aqui a gente julga e tal. Mas lá dentro, eu queria muito conhecer um Lucas que não julgasse ninguém. Que olhasse todo mundo como um papel em branco. De peito aberto. De peito aberto. Pra eu saber, tipo, pra eu ter conhecimento das pessoas ali dentro sobre o que eu conhecia. Sobre o que eu sabia. Eu não entrei ali com o pré-julgamento de ninguém. De ninguém. Falei, meu, eu tô aqui. Isso daqui pra mim vai ser uma experiência foda, única. Eu vou me limpar de tudo que pode ser ruim das pessoas. Eu quero viver isso daqui. Pra ter a percepção que eu senti das pessoas. Pum. Fui. Fui.